Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter corajona tem suíço Pesso que penso em ver-me breve pra voltar Você não merece, você é todo o amor que eu te dei Se eu corro essa história, não posso se fundo Destroi os sonhos que um dia sonhei Que eu salvei palmas pra você Você merece o tempo da trilha mulher do mundo Agora é saí de camarote, eu bebi no gelo Toma doce agora, curtindo na balada, toda do virote E você me beberá, se vem com a geladeira Agora é saí de camarote, eu bebi no gelo Toma doce agora, curtindo na balada, toda do virote E você me beberá, se vem com a geladeira Pra aprender que algo todo é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter corajona tem suíço Pesso que penso em ver-me breve pra voltar Você não merece, você é todo o amor que eu te dei Se eu corro essa história, não posso se fundo Destroi os sonhos que um dia sonhei Que eu salvei palmas pra você Você merece o tempo da trilha mulher do mundo Agora é saí de camarote, eu bebi no gelo Toma doce agora, curtindo na balada, toda do virote E você me beberá, se vem com a geladeira Agora é saí de camarote, eu bebi no gelo Toma doce agora, curtindo na balada, toda do virote Temos uma ilícola e pera, tem uma cidadela Trabalho porque vamos todo de mi cidadela E aí Para a família Romero, com muito carinho Para todo o norte integrado, com o placenta Para todo o norte integrado, com o placenta Vai, 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 vai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho